Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês Vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo para vocês e gosto de atirar muito também Por isso que é melhor ainda, eu ativo e ainda mostro para vocês E eu curto muito e gosto estar aqui com vocês também Bom, hoje a gente vai falar a respeito do Kitcher Bowl e o agrupamento dele, tá bom? Então por favor, fiquem até o final Bom, fiz uma pequena pesquisa Uma balestra de 120 libras Efeitua disparos de 185 fps Que dá 56 metros por segundo e custa em média 600 reais Uma balestra de 150 libras Ela efetua disparos de 210 fps 64 metros por segundo E custa em média 700 até 1.200 reais que eu encontrei, tá? E vamos falar a respeito do Kitcher Esse Kitcher aqui, que é esse tubo aqui que atira as certas, tá? Bacana, curtinho, tá? 250 reais Só no preço, vocês vão ver que ele abaixou bastante E se eu estou falando sem a seta aqui, você pode comprar setas tanto de fibra de carbono Quanto setas de alumínio, né? Então você pode adquirir essas setas no mercado e transformar elas para o Kitcher Bowl Então está aqui um acessório pequeno Bom, fácil de transportar e mortal Eu tenho uma balestra aqui Essa aqui é de 120 libras, tá? Então, eu não sou nenhum especialista em balestra Não sou nenhum especialista em arco e flecha, tá? Mas eu posso dizer que o Kitcher Bowl é mais forte que a de 120 libras Sem dúvida alguma, tá? E o agrupamento não perde em nada Para a balestra de 120 libras Não sei as mais fortes, né? As de 150, 175 E outras maiores aí Não sei comparando com essas mais caras no mercado Mas eu vi que tem balestras aí até de 8 mil reais Bom Não vamos falar em preço mais Mas vamos falar a respeito do Kitcher Bowl Pessoal Se você gosta de atirar como eu Como eu também gosto de atirar Provavelmente você vai ter uma PCP Se tem uma PCP igual a essa daqui Ou qualquer outra que tenha rosca aqui De meia polegada ou NF Que seja de 20 fios, tá? Tem que ser essa rosca Senão não vai dar certo, tá? Você retira aqui E coloca aqui o Kitcher Bowl Primeiramente Você já está acostumado a atirar com uma arma Que é essa arma sua aqui Você já está acostumado a atirar com chumim Então uma arma compacta igual a essa Você vai levar ela Para caçar uma pomba Para caçar uma galinha Para caçar um frango Se aparecer um animal de pequeno porte Você também tem aqui a sua arma de PCP Para você fazer o abate desse pequeno animal Mas se Aparecer um porco bem grande E você está apenas com ela ali Meu amigo, rapidão Você tira o supressor Coloca o Kitcher Bowl E coloca a sua seta Para você fazer o abate no animal grande Só que o abate com setas Ou com crossbows Ou com balestras Ou com arco Não tem o mesmo tipo de caça Vamos dizer assim Não é o mesmo tipo de abate O abate com setas São perfuro-cordantes Ou seja Ela perfura o animal Com as lancas Ela corta o tecido Isso vai gerar um grande sangramento O animal vai correr Porém Vai morrer Essa é a finalidade para setas Em qualquer vídeo de caça Que você for ver É assim que funciona Pode ser o arco mais forte que tiver Pode ser a balestra mais forte que tiver Não abate um animal Em uma arma de fogo Se dá um tiro Por exemplo Em uma arma de fogo no animal Geralmente ele cai No caça Tá Com os crossbows Com as arcos Não é assim Vamos analisar o seguinte Como que é feito um abate Com uma seta É na cabeça? Até hoje não vi ninguém Dar um tiro na cabeça Geralmente Os abates com animais grandes Eu falo que é no subaco É no subaco É aqui Nessa parte aqui Essa é uma parte muito sensível De qualquer animal Para qualquer animal Essa seta Ela tem o poder De perfurar O pulmão E chegar Para o coração Então por mais que o animal Corra Ou tente correr Com uma seta desse tamanho Parada dentro dele Ele vai morrer Muito rápido Ele vai cair Muito rápido Porque isso aqui Vai cortar Causar um grande sangramento Dentro do animal E ele vai tentar correr Mas com um negócio Desse aqui Dentro dele Ele não consegue Ele vai correr Um pedaço ali Sei lá 50, 100 metros E vai cair Mas vai cair pelo que? Pelo sangramento Se fosse uma arma de fogo Provavelmente você atiraria Na cabeça Provavelmente você A bateria De cair no local Mas isso aqui Não tem capacidade Para perfurar um crânio Isso eu já falo Para vocês De todos os vídeos Que eu vi Geralmente É no subarco Ou no subarco Que é feito o disparo Então É assim que funciona Então Você tem que colocar isso Na sua cabeça Você está com uma PCP Chegou lá O animal é grande Você faz a substituição E coloca as setas Qual é a vantagem Das setas Do kit airbow Olha só Que maravilha Eu tenho aqui 12 setas Olha aqui O que você vai ter que transportar Só isso daqui Só isso daqui Então isso é muito prático Porque você pode colocar Dentro do seu imornal Você pode colocar Dentro do seu bolso Se você usar Umas calças Com um bolso de carro Ou aqueles jalecos Que você coloca aqui E não vai ocupar espaço Algum Com cuidado Com essa daqui Que você corta Que nem gilete Corta que nem gilete Então Você vai ter que colocar Uma proteção nelas também Mas Vai resolver o seu problema Lembrando Outra coisa Que o abate Feito com crossbow São abates De curta distância Eu dificilmente Eu vejo um vídeo De alguém Fazendo um abate De um animal De 50 60 80 Méticos Ninguém Ninguém vai fazer isso Pelo menos eu não vi Então geralmente Você vai efetuar espalhos De 15 20 No máximo 25 metros Mas a sua Tendência É você deixar Ela chegar bem próximo Quanto mais próximo Mais certeza Que você abateu Ok Outro detalhe Que eu posso falar Para vocês Quem já vem desenvolvendo Kit Arbose Ou Arbose Há muito tempo Tá Então Geralmente O que a arma Tem energia No chumbinho Ela vai dar de energia Na seta Ok Vou simplificar Se essa arma aqui Na máxima Ela dá 70 80 Joules Ela vai entregar Isso na seta Não importa o comprimento Do cano Geralmente Ela vai entregar isso Essa arma aqui Ela está regulada Para 77 Joules Ela deu 65 Joules Atingindo Essa seta Tá Mas o abate Ao mesmo Não Quando você precisa De muita energia No chumbinho Para furar a cabeça Do animal Nas setas Você não precisa De energia Para furar Porque ela entra Ponteável dentro E vai cortando tudo E a tendência É que as setas Ou a flecha Fique dentro do animal De preferência Não saia Não passe De um lado No outro Então você não precisa De uma arma Muito forte não Qual é a finalidade Do Kitcher Bowl Na data Do Kitcher Bowl É caso você esteja Numa caçada De pomba De galinha De De perdiz Você está caçando Animais pequenos Atirando No chumbinho Aparece um animal Maior Que você não tem Coragem De atirar No chumbinho Nele Você acha Pô No chumbinho Eu não vou matar Mesmo se você atire Na cabeça O chumbinho Não vai ter Força Para furar A cabeça Do animal Com a seta Com a seta Se você atirar No chumbinho Dele Com certeza Ele vai Morrer Então a finalidade Do Kitcher Bowl É o transporte Você poder transportar Muito facilmente E fazer A troca Do seu supressor Pelo Kitcher Bowl E essa é a finalidade Do Kitcher Bowl Tá Vamos falar agora De agrupamento Tá Fiz o teste A 15 18 Passos Que vai dar 15 metros Tá bom O primeiro disparo Literalmente Eu errei o alto Primeiro disparo Literalmente Eu errei o alto Tá O segundo disparo Aqui Terceiro disparo Aqui Quarto disparo Aqui Quinto disparo Aqui Sexto disparo Aqui Bom Dois disparos Saiam totalmente Fora aqui Do agrupamento Um, dois Totalmente Fora E o primeiro Foi aqui Ok Feche a sua mão E coloque aqui Sua mão Tem o tamanho De um coração Então se você Estiver caçando Um corpo Com certeza Dos setos disparos Que eu dei Quatro Agrupou Tá Aqui Quatro Agrupou Aí você vai fazer Uma pergunta Assim pra mim Cleverson Mas por quem Que se deu um tiro Tão fora Assim e tal Eu também Me perguntei isso Falei O que será Que eu fiz De errado Pra efetuar Um disparo Tão fora Eu fui pegar As minhas setas Primeira coisa Eu olhei As setas De fibra De carbono Que eu tenho Eu peguei Minhas setas De fibra De carbono Que estão aqui São caras Eu coloquei Eu coloquei Em cima Da mesa Assim Juntinho Só Coloquei Em cima Da mesa Assim Todas Elas Têm O mesmo Tamanho Todas Elas Têm O mesmo Tamanho E todas Elas Essa parte De trás Aqui É maior É maior Fui aqui Peguei As minhas Essas que eu fiz Essas que eu fiz Peguei Aqui Coloquei É uma É uma maior Que a outra Tudo Despadrão Não tem Uma que é igual A outra Ou seja Eu cortei Errado E algumas Eu cortei Assim Outras Eu cortei Mais curto Não sei se vocês Conseguem ver Olha lá Então Eu acho Não sou Nenhum Especialista Mas eu acho Que esses Disparos Fora Provavelmente Foi esse erro De corte Que eu fiz Aqui Tá E eu achei Que fosse uma Só Não São várias Aqui Cadê Aqui Achei outra Aqui Tem outra Aqui Que também Dá diferença Aqui Então Eu acho Que esses Eu acho Não tenho certeza Que esses Três disparos Fora Foi questão De comprimento De seta E Talvez Porque Esse negócio Aqui é mais pra frente Esse negócio Tem mais pra trás Não sei Em compensação Acertei quatro Eu não atirei Com as setas De fibra de carbono Porque eu estou Reservando essas setas Para tiros De longa distância Então não atirei Com as fibras De carbono Só atirei Aqui A 18 Passos Vai dar Mais ou menos 15 metros E Coloquei Es três Isopor Bem grosso E mesmo assim Atravesso Esos três Isopor E bate Na Minha caixa De terra Eu tentei Fazer o agrupamento Na caixa De terra Mas o que Que acontece Ele fura O plástico E olha só O que faz As setas Ele Traveça Aquele plástico E come As penas Olha só Viram Então assim Praticamente Olha aqui Outra aqui Olha outra aqui A diferença Aqui Está vendo Está vendo Aqui a diferença Essa aqui Pegou tudo Então Eu acho Gente Não tenho certeza Não sou especialista Nisso Não fiz aqui No vídeo passado Eu fiz aqui Para vocês verem Fui medindo No meio No zóio E papá Tem diferença sim De tamanho E peso Uma de outra Eu coloquei na balança E também Dá diferença de peso Então eu acho Que foi isso Eu acho Tá Mas Quatro setas Deu um agrupamento Muito bom Uma, duas, três Fora Quando a gente For testar Essas aqui São setas compradas Mesmo São setas Que foram Compradas Para o kit Arbol São setas De fibra de carbono São perfeitas Se você colocar Um lado Da outra Assim Você não vê Diferença Então eu acho Que é isso Eu acho Tá Bom pessoal Eu acho Que eu falei um pouquinho Do kit arbol Espero que tenha gostado Desse vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.